Pelo segundo dia consecutivo, os trabalhadores da Agespisa paralisaram as atividades em Teresina. O protesto, que começou ontem contra o projeto de subconsensão da empresa na capital, ganhou hoje o apoio do movimento dos atingidos por barragem, que é contrário ao projeto. O MAB é um movimento social, autônomo, que está hoje em todas as capitais do país, denunciando os abusivos, os preços das tarifas de energia com a campanha. Um dos motivos é, se nossa base é hidráulica, é a construção das barragens que garante a nossa energia, e a produção de energia através das barragens é de custo, o custo é muito baixo. E também o MAB, a nível regional, se junta à luta dos urbanitários contra o projeto de privatização da Agespisa. A concentração aconteceu na estação de tratamento de água do bairro Saci, na zona sul de Teresina, onde os manifestantes mobilizaram os trabalhadores. Mas o serviço não foi paralisado, já que eles afirmam que o trabalho prestado no local é essencial. O sindicato espera que o governo retroceda nos planos da subconcessão da empresa para o município de Teresina. Tem que recuar desse projeto, nós não aceitamos, a justiça já disse não a esse projeto. O governo tem que recuar e procurar os trabalhadores, procurar a sociedade para fazer uma discussão maior. Ontem o Tribunal Regional do Trabalho concedeu uma liminar em favor do governo do Estado, proibindo que os grevistas impedissem os funcionários de entrar nos prédios da Agespisa. Mas o sindicato afirma que ainda não foi notificado sobre a decisão, e que durante todo o dia de hoje as barreiras vão continuar. Nós vamos parar a greve hoje a zero hora, mas vamos tirar outros encaminhamentos, vem mais luta, vem mais luta. A parte dieta operacional, os reservatórios, está funcionando normal, né? Acabei de ter contato com os gerentes lá e confirmaram, né? Já a parte burocrática praticamente está parada, 90% esses dois dias não funcionou. Por quê? Porque os servidores, tanto os terceirizados como os da casa, estão impedidos de entrar, de ter acesso ao prédio, né? A administração da Agespisa afirma que o movimento está prejudicando o trabalho, e que muitos processos vão ser atrasados. Tem muitos processos que só funcionam através aqui da sede, né? Tem que acompanhar pagamento aos fornecedores, pagamento aos terceirizados, tudo passa por aqui. Se está parado, né? A empresa sai prejudicada, tanto na parte operacional como financeira. Isso só vem agravar a situação que já se encontra a Agespisa.